Salmo 64 Davi suplica a Deus que guarde a sua vida e espera que lhe o conceda. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laço secretamente e dizem, Quem nos verá? Fazem indagações maliciosas. Inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Mas Deus disparará sobre eles uma seta e, de repente, ficarão feridos. Assim, eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem, fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele e todos os retos de coração se regozijarão. O justo se alegrará no Senhor. O justo se alegrará no Senhor e confiará no Senhor.